É o movimento que ela vai batendo, cabunda no chão Sem simpatia, menina vivida, bem equivocada, bem próspera, sabe bem que fala nas palavras É dedicada, ela que banca sua bebida, a ser calcada, tudo pausa nessa menina É que ela usa salto 15, bolsa da Luiz, aonde chega sempre encanta com seu sorrisinho E no bailão escuta o som e desce o rabetão, não pode escutar meu som que desce no dom, 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 dom É o movimento que ela vai batendo, cabunda no chão É o movimento que ela vai batendo, cabunda no chão É o movimento que ela vai batendo, cabunda no chão E aí, DJ Duny Borges, solta o beat, cachorro Oi! Oi! É o movimento que ela vai batendo, cabunda no chão